Aí só falta um pouco de queijo por cima e tá pronto o nosso frango crocante, delicioso, saboroso. E aí? Ficou crocante o peito de frango recheado. Ó, depois nesse borrãozinho ainda dá pra fazer uma farofa. Ok, ok. Ali os mais, vamos do jeito que dá. Amém, amém e amém.